Música O inverno cultural da UFSJ está de volta! Após dois anos será possível voltar às ruas, como antigamente, para mais uma edição presencial. Entre os dias 23 e 31 de julho você acompanha toda a programação, com shows, oficinas, espetáculos, lançamentos de livros e muito mais. Será uma semana recheada de cultura. A gente entendeu que seria interessante voltar com o inverno cultural para as ruas, não só de São João del Rey, mas também de Sete Lagoas, Ouro Branco e Divinópolis, por entender que o inverno cultural é importante para as cidades, não só para o comércio, para o turismo, mas para toda a comunidade, a sociedade dessas cidades e também a comunidade acadêmica. Música Volta agora a se reencontrar, a olhar as pessoas nos olhos, a estar nos espaços, a ocupar esses espaços. Sabe? A viver essas cidades. Então, é um momento muito importante, acredito que até mesmo para a história do inverno cultural ao longo dessas três décadas. Elza Soares participou do 24º Inverno Cultural em 2011 e agora será homenageada na 33ª edição, que tem como tema Planeta Fome, seu alvo de 2019. Bom, a escolha do Planeta Fome, além de ser uma reverência a Elza Soares, artista que é símbolo da nossa cultura e que nos deixou em janeiro, é também um convite à reflexão. Porque nesse álbum dela, de 2019, ela trabalha temas que são sensíveis à sociedade. Então, ela conta histórias da mulher preta, do homem preto que sofre seu racismo diário, homofobia, da mulher que sofre violência doméstica do seu companheiro e das pessoas que têm passado fome, do mal que o negacionismo faz à sociedade. Então, a ideia é que a gente faça a homenagem à Elza, mas também convide para uma reflexão sobre o cenário que a gente tem passado hoje no país. O show de Elza Soares lotou a Avenida Tancredo Neves. Sentada em uma poltrona, já que se recuperava de uma cirurgia, a cantora não deixou a animação de lado e nem mesmo as reflexões. Rinaldo Ziviani marcou presença em 2011 e destaca a relevância da artista para a sociedade. Eu acho que a Elza, sim, é uma importante representante no sentido de ser um ícone para o movimento feminista, ou os movimentos feministas em geral. A programação do inverno está dividida em cinco áreas temáticas, que é arte e educação, artes cênicas, artes visuais, literatura e música. Está disponível no site invernocultural.ufsj.edu.br. Lá tem um cardápio bem diversificado, as oficinas estão com as inscrições abertas ainda. E a gente começa o inverno no sábado, dia 23, com um cortejo carnavalesco, convidando toda a sociedade sanzuanense a poder participar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma